O que me ausenta, só quem for em casa, com a tua história e a tua história, tomar um cafezinho comigo, que eu vou explicar o porquê da minha ausência. Pior é que a gente está avançando, pior é que a gente está avançando, a coisa de fazer. Não ter vontade de fazer uma coisa é uma coisa, não ter coragem e pico para fazer é outra coisa. Viva! 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 Paz da pijina! Viva! 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 Viva o divino Espírito Santo! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Amém.